Mas como, seu Bruno? Tudo bem, tudo bem? O Tomás contra a galera? Cadê o dono da festa? Não chegou não? O Renato não chegou? Daqui a pouco ele está aí. O Renato é um cara meio antigo. É um cara legal. Com o Tomino a gente vai ter festa aqui. Vamos ter que dançar. Ótimo! Eu adoro. É, eu acho que a gente vai dançar é... Quadrilha, viu? Olha aí, policial. Vou pro Chopinho. Claro. Ai, tá muito foendo isso? É verdade. Eu pensei que você viesse com aquele vestidinho que eu trouxe, que bonitinho, sabe? Eu vinha, você estava prontinha pra mim, mas aí... Como é que é isso? Ele achou que estava curto demais. E exigiu que você tirasse? Não pediu mesmo, né? Não pediu, não. Bem docinho. É... É engraçado. É tão difícil ver o senhor assim numa festa noturna, né? Mas eu tinha que vir, né? Porque, de contas, a doutor Vinícius é meu médico, né? É meu médico, também. É, ele é médico, doutor Marrento, também. Só que o dono da festa está demorando, né? É, a gente sempre espera pela melhor figura. O senhor sempre fazendo eco, né? O que o senhor disse? Nada, esqueça. O que o senhor disse? O que o senhor disse? 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 Chegou agora, né? É. Como é? Está aqui há muito tempo? Há uns dez minutos. Não é? Sabe de gente de pão dura, que não me serviram um café, não. Não é? Vira. Escura um pouco. Fica aí. Cuidado ali, minha. Não seja grosseiro, né? A irmã é muito chata. O que é que ela vem? Vem e pergunta. Vamos sentar, senhor. Vem cá. Vamos sentar lá. Doutora Santosa. Doutora Santosa. Eles acabaram de chegar. Quem? O doutor Vinicius e o pessoal dele. Ah, que ótimo. Bom, depois você acaba isso, tá? Sim, senhora. Vamos sentar. Vamos. Gente, pessoal, o doutor Vinicius está chegando. Nós vamos fazer uma surpresa pro Renato, hein? Eu não vou apagar a luz. É isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, apaga a luz. Quando eles chegarem, a gente vai dar um pique-pique pro cara, falou? Tem palco. Tem palco. Tem palco. Tem palco. É, tudo escuro. Não. A maioria foi algum curto-circuito. Só faltava essa, né? Quem sabe é uma festa à luz de velas, né? Acenda uma luz, ô! Ei! Ei! Tio, cala a boca! É, tudo escuro! 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 Obrigado.